Um, dois, três, Universal! Eu sou jogador do Universal, mas estou com o meu anjentorio há muito tempo já, mais de seis anos. O meu time mais de... desde quando a filação do Universal tinha colocado o nome de Universal, foi eu, o Caneta. Só que alguns elementos saíram, é para ir para dar continuidade ao time, eu continuei. Eu estava tentando desistir de participar, mas com essa emoção agora, eu acho que eu vou continuar de novo.